A sessão do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, de quarta-feira, 11 de agosto, começou sob o comando do vice-presidente Daniel Goulart. O presidente Joaquim de Castro participava de evento virtual do TCE de Santa Catarina. Estavam presentes os conselheiros Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. A advogada Marília Cláudia Cavalhais fez a primeira sustentação oral da tarde em processo da cidade de Inhumas. O contador Vinícius Henrique Pires Alves foi o segundo a fazer uso da palavra em processo da cidade de Davinópolis. O presidente Joaquim de Castro conduziu parte da sessão. Ao todo foram julgados 34 processos das pautas números 112 e 114. As discussões foram transmitidas ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e teve cobertura pelo Twitter. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.